Oi crianças, é hora do banho Vamos tomar um banho Mas vou ficar todo molhado E vai ficar limpinho Mas eu tomei um banho ontem Tem que tomar banho todos os dias O banho vai te limpar, cheiroso vai ficar Lave, 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 é o que tem que fazer O banho vai te limpar, cheiroso vai ficar Lave, 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 é o que tem que fazer Lave, 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 lave um pouco mais Lave, 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 lave um pouco mais Lave, 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 lave um pouco mais Lave, 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 lave um pouco mais Vamos lavar seus braços, mas vamos ficar sem sabão Não se preocupe, espero que haja muita água O suficiente pra te limpar O baio vai te limpar, cheiroso vai ficar Lave, 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 é o que tem que fazer O baio vai te limpar, cheiroso vai ficar Lave, 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 é o que tem que fazer Lave, 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 lave um pouco mais Agora lave sua cabeça, já podemos secar Sim, claro que sim, com uma toalha pode secar Com o que limpamos depois pode brincar O baio vai te limpar, cheiroso vai ficar Lave, 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 é o que tem que fazer O baio vai te limpar, cheiroso vai ficar Lave, 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 é o que tem que fazer Lave, 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 lave um pouco mais Não foi divertido? Agora vocês podem ir pra escola Tchau! Você já viu todas as cores do mundo? Vamos cantar a música das cores dos formes Vermelho, azul e verde Amarelo, rosa e branco Violeta, laranja e preto Essas são as cores vibrantes Vermelho, azul e verde Amarelo, rosa e branco Violeta, laranja e preto Essas são as cores vibrantes Pode misturá-las e mostrá-las para todo mundo Pode misturá-las e mostrá-las para todo mundo Vermelho, azul e verde Vermelho, azul e verde Amarelo, rosa e branco Violeta, laranja e preto Pode misturá-las e mostrá-las para todo mundo Pode misturá-las e mostrá-las para todo mundo Eu amo todas as cores e é super legal que a gente pode misturá-las Vermelho, azul e verde Vermelho, azul e verde Amarelo, rosa e branco Violeta, laranja e preto Essas são as cores vibrantes Essas são as cores vibrantes Vermelho, azul e verde Amarelo, rosa e branco Violeta, laranja e preto Essas são as cores vibrantes Pode misturá-las e mostrá-las para todo mundo Pode misturá-las e mostrá-las para todo mundo Vamos lá, os farmers estão dando um show de fantasias de frutas Eu sou uma maçã brilhante Veja, eu sou vermelha Você pode comer uma agora Faz bem pra saúde Eu sou uma banana Uma boa refeição Amarelo e delicioso Só não esqueça de descascar Somos um cacho de uvas Crocantes e docinhos Bem melhor do que falas Uma guloseima natural Nós somos morangos Nós temos sementinhas Suculentos e saborosos E bem divertidos Eu sou uma laranja Te ajudo a exercitar Você pode comer uma inteira Ou só uma fatia Eu sou uma melancia Muito socoleta Você vai adorar É só cuspir a sementinha E aí, criançada E aí, criançada Vocês conhecem os planetas? Hoje, os farmers contarão sobre os planetas Somos os planetas Somos os planetas Estamos aqui Nós giramos por aí Somos os planetas Estamos aqui Nós giramos por aí Eu sou mais próximo do sol Meu nome é Mercúrio Meu nome é Mercúrio Mercúrio Eu sou de todos o que mais brilha Me chamo Vênus Vênus Eu sou o planeta onde você mora Eu sou a Terra 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 Eu sou o planeta vermelho Sou conhecido como Marte Marte Somos os planetas Estamos aqui Nós giramos por aí Somos os planetas Estamos aqui Nós giramos por aí Eu sou o maior de todos os planetas Meu nome é Júpiter Júpiter Eu sou o planeta que tem os anéis Me chamo Saturno Saturno Eu tenho 27 luas Eu sou Urano Urano Eu sou todo feito de gás Sou conhecido como Netuno Netuno Somos os planetas Estamos aqui Nós giramos por aí Somos os planetas Estamos aqui Nós giramos por aí Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Som quadrado Um quadrado Você me vê por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado Um quadrado Sou um círculo Um círculo Um círculo E eu giro E giro E giro E giro Eu só tenho o mesmo lado Sou um círculo E giro E giro Sou um triângulo Um triângulo Eu sou muito bom de angulo Eu sou muito bom de angulo Eu tenho três lados Sou um triângulo Um triângulo Nós somos formas Você nos vê por todo lado Sou um retângulo Um retângulo Sou um quadrado Bem comprido Eu tenho quatro lados Sou um retângulo Retângulo Sou uma estrela Uma estrela E eu brilho lá no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela Uma estrela Eu sou um coração Um coração Eu sou corpo E muito esperto Eu sou uma linda forma Eu sou um coração Um coração Eu sou um diamante Um diamante Você me vê em um anel Eu brilho E brilho E brilho Eu sou um diamante Um diamante Nós somos formas Você nos vê por todo lado Nós somos formas